Aclamai o Senhor, ó terra inteira. O nosso caminho de fé é voltado para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos a vitória da vida sobre a morte. Celebrar a ressurreição de Jesus nos coloca diante de duas mesas, a mesa da Palavra e a mesa da Eucaristia. A liturgia de hoje, através da primeira leitura do Evangelho, nos convida a nos alimentarmos da Palavra de Deus e da Eucaristia para que possamos agir conforme a vontade do Pai. A primeira leitura que nós acabamos de ouvir é tirada dos atos dos apóstolos. Ela retrata um pouco a mesa da Palavra. A mesa da Palavra de Deus. A Palavra, quando ela é acolhida no coração e nós a compreendemos, ela transforma a nossa vida. Nós percebemos que Felipe, ele dá testemunho da ressurreição do Senhor através do ensino da Palavra. Ele ensina o Eunuco a ler, a interpretar e a acolher aquela Palavra em sua vida. Hoje nós vivemos uma realidade, um tanto quanto difícil na vida da Igreja. Muitas pessoas leem a Palavra de Deus e não a compreendem. A leitura da Palavra de Deus não é uma leitura fácil. É uma leitura que requer sempre uma determinada determinação, como já dizia Santa Teresa. Para isso, é necessário termos a abertura do Espírito, disponibilidade da alma para acolher esses ensinamentos que transformam a nossa pequenez, que transformam o nosso sofrimento, a nossa tristeza em esperança. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, continua aquele longo discurso de Jesus, o Pão da Vida. Jesus, Ele se dá a nós como alimento. É o que diz a narração da última ceia. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. De fato, Ele é o único alimento que pode saciar a nossa fome, pode saciar a nossa sede, porque este alimento dá e faz com que a vida se desenvolva. Por isso, queridos irmãos e irmãs, neste período de quarentena, neste período difícil que estamos vivendo, o melhor exercício para a nossa alma é lermos a Palavra, para que a Palavra possa nos transformar em pessoas boas e justas, para seguir não a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Tenham um bom dia e Deus vos avisa.